A CIDADE NO BRASIL Torne-se parte de mim E suma! Vocês trilham caminhos efêmeros e se dispersam Somente à beira da morte é que brilham verdadeiramente o seu chakra Pertence a mim E agora, finalmente, retornarás minhas mãos Morte Medo Desespero Aceite esses sentimentos no seu coração e durma Entendo Essa é a sua capacidade máxima Então, desapareça Pra sempre! Da próxima vez Que acordar Você será um zetsu branco novo em folha Na derrota você realmente me faz rir Nem o seu poder é capaz de me atingir Meu corpo está formigando Prepare-se para a morte Pequenino Lamente a sua fraqueza Pare de resistir Chegou a hora Não dificulte as coisas Agora Começou Isso deve dar um jeito em você Voe Morra Desapareça Você não vai fugir Estou farta de olhar pra você Você não pode me alcançar Lento demais Nunca mais Vamos Suma Hora de se arrepender de todos os seus atos imprudentes Suma Que ingenuidade É inútil Como? Ficará queimado na sua mente Estou partindo Adeus Reencarnação de Indra Este é o final do caminho da verdade Adeus Reencarnação de Azura Seu sonho já terminou Seu sonho já terminou O vitorioso foi decidido Eu vou eliminar você aqui Descanse em paz Porque eu venci Chakra Venha até mim Torne-se um comigo mais uma vez Este é o começo de um novo espaço E vocês são os sacrifícios E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto